Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos destaquei De quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida era um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos destaquei De quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Mas o teu amor me cura Mas o teu amor me cura Mas o teu amor me cura De uma loucura De uma loucura qualquer Amém Amém Legenda Adriana Zanotto